Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. João Gomes está muito feliz e comemora muito uma conquista aí da sua namorada. Vamos acompanhar o vídeo? Vem Paulo! Vem Paulo! Pra saber da notícia? Pra você gritar! Qual é a notícia? Galera, a minha conta acabou de ser verificada. Você escutou na notícia que ela deu? Que notícia? Minha conta, verificada. Ah, que bom, chato. Aí agora tá pelo quê? Foi verificada. Sim, do bicho azul, né? Foi! Ei! Agora é oficial! Alegria, alegria, alegria. E hoje nós estamos sendo verificados com o Yari. E essa lua linda, maravilhosa, pode virar uma presença marcante aqui em nós. E é só alegria, gente. Esqueceu tudo. E aí, pessoal, gostaram? Quero saber se vocês estão ainda curtindo o casal. Deixem aí nos comentários. Se não foi ainda escrito aqui e quer acompanhar tudo o que rola com o casal, já se inscreva e já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.